Outros ficaram, acho que isso daí é passado, não preciso citar isso daí, tem que ficar pra trás. Vamos falar do hoje que a gente conquistou esse título, depois de muito trabalho, de tanta coisa que a gente passou e escutou nesse tempo. Eu de maneira calada, sou um cara mais reservado, mais na minha, mas também tenho as minhas emoções, quem convive mais próximo sabe, me cobrava bastante, estou muito contente de mais uma vez, mais uma vez em um clube diferente conquistar títulos, para isso que eu vim, no início foi difícil, mas valeu muito a pena. Imagina, com todo respeito, falando um gringo desse chegar no Brasil, compra um time, como o Botafogo, acaba tendo essa oportunidade de viver um negócio desse com um brasileiro, e eu imagino ele como que deve ser no dia a dia, ele dá esse suporte também, nesse sentido de confiança e tudo pra vocês? Bom, geralmente ele aparece surpresa, ou no treino, ou nos jogos, a gente nunca tem um alarde ou um aviso de que ele vai estar junto com a gente, mas pô, ele dá todo o suporte, tudo que a gente precisa a gente tem no clube hoje, então, com certeza, veio pra engrandecer ainda mais o Botafogo e mostrar que com trabalho firme a gente é possível e nada supera o trabalho. Cara, vocês veem uma atuada que só de falar eu já me canso, né? Palmeiras em São Paulo, terça-feira, Galo sábado na Argentina, Internacional, em Porto Alegre, quarta-feira, e hoje a partida do título, que deve ter uma descarga emocional forte, já embarcou agora, já embarcou agora pra cruzar o planeta, como é que tá o time fisicamente pra jogar um Mundial de clubes, cara, já que vocês vão encarar, inclusive, um fuso horário? Bom, não tem... Hoje não tá legal. Hoje não vai tá legal, né? Nem na viagem, é... Acho que dá pra notar, né, o trabalho árduo que o pessoal faz, o quanto o pessoal tava um pouco cansado hoje, é natural também. É... Tem que festejar quando se ganha mesmo, porque a cobrança é muito firme quando não consegue conquistar títulos. Então... É... Pô, não tem... É um elenco bem bacana de puxar um. Muita gente puxando pro lado bom, né? Sim, é... É o que eu sempre costumo falar, não tem vaidade nenhuma, então... É, acho que isso... Tanto engrandece a conquista, como mostra como o nosso grupo e elenco foi muito bom. Boa! Perdão, Alex? É isso? É isso, é isso. Vamos despedir aqui do Tietê. Tietê, grande abraço pra você, boa viagem, meu velho. Muito obrigado. Como é que chama seu filho? Javier. Javier, parabéns, hein, moleque? Crack de bola, muito pequeno. Valeu, cara. Tome junto. Valeu. Valeu. Fala um tchau, galera. Tchau. Fala um tchau, galera. Não é simples essa... Tchau, galera. Se o meu amigo estiver assistindo isso aqui, eu mando um salve pra ele. Boa, Rami. Tchau. Qual o nome do seu amigo? Qual o nome do seu amigo? Qual o nome do seu amigo? João? João. João? Então valeu. Essa é pro João. Valeu, velho. Valeu. Alex, cara, assim, o Botafogo não respira, né, cara? Essa atuada é muito forte. E assim, vai ter um jogo quarta-feira contra o Pachuca, cara. Assim, fisicamente é um aspecto a se analisar, né, cara? Sair daqui, vai direto, tem o fuso. Vai chegar lá segunda-feira, segunda pra terça-feira. Vai ter pouquíssimo tempo pra estudar o adversário e já fazer uma partida importantíssima de Mundial de Clube. Muito difícil, André. Naturalmente é muito difícil eles estarem 100% nesse jogo, porque a viagem é longa, a descarga de energia desses dois títulos, a questão que você falou bem sobre o jogo do Palmeiras, veio lá depois do título, jogo do Inter e agora, a viagem de quase 15 horas, se for ver, de um voo direto, a questão de temperatura lá não vai sofrer, né, porque é um pouco, tá um pouco mais tranquilo, só que o fuso horário também é preocupante. Então eles já começam a viagem, acho que por isso que eles estão saindo o quanto antes e já começar a tentar equilibrar isso daí. Mas aí a hora que você vê, você tá no Mundial. E esse Mundial, ele também acaba te puxando, te trazendo uma energia extra que vai ser necessário, mas não tá sendo fácil. O ideal era ter pelo menos uma semaninha aí, mas se não tem, tem que ir assim mesmo. E a taça de campeão, o troféu é lindo, tá aqui. Já a gente vai mostrar ao vivo pra vocês, Luiz Diniz. A taça de campeão brasileiro, a taça de campeão da Libertadores tá aqui também no estádio. O Igor Jesus, acho que ele vai se juntar aqui ao time. Tá com as duas taças do Botafogo aqui. Olha, vou te falar, cara, levar essas duas taças na bagagem também deve deixar o time numa confiança pra jogar o Mundial de Clubes, hein? E outra, só um time forte igual o do Botafogo, emocional e ao mesmo tempo fisicamente. Mas que bagagem que ele chega, né? Internacionalizou de vez essa marca, esse grande clube. E agora é poder aproveitar e desfrutar também. Deixa eu dar os parabéns ao Tayro. Tayro Arruda, senhor do Botafogo, tudo bem, Tayro? Beleza, cara? Olha o Igor Jesus. A hora que acabar o Mundial, vocês não vão ter energia pra carregar isso. Vira, vira, vira lá pra câmera, mano. Fala no Mickey. A hora que acabar... Qual que é a pergunta? Ó, vou dizer pra você, como é que vocês estão tendo força ainda pra carregar isso? A hora que acabar o Mundial, não vai ter mais força. Calma, mano, deixa eu só colocar aqui que o negócio é pesado, hein? Caraca, mano. Vai lá. Bom... Obrigado, obrigado. Parabéns, primeiro de tudo. Porque, assim, vocês fizeram a escolha de estar aqui no Botafogo com tudo que aconteceu. É o que a gente fala, isso é inevitável. Só que juntar um time como uma família, tão rápidos for ver, de vocês que chegaram esse ano, é impressionante como vocês têm força pra atirar sempre. Sempre tem uma força diferente pra atirar, Igor. E, na verdade, vocês também cada vez se revelando cada vez maior. Porque no futebol e na vida é assim. Às vezes a gente vai se descobrindo. E vocês, nessa oportunidade, fazendo uma história de um nível de dominância no futebol brasileiro, principalmente de março, de abril pra cá, algo assim que vai ser eternizado, realmente, cara. Não é fácil você viver isso no futebol, né? Cara, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu, particularmente, fui escolhido pra estar aqui. Por tudo que aconteceu na minha vida, essa temporada, foi algo incrível. Diversos clubes me mandaram proposta. Na minha cabeça veio somente o Botafogo. É incrível. É difícil de acreditar nisso que poderia acontecer tudo isso que estamos vivendo. E, a partir do momento que eu cheguei, eu vi a alegria no rosto de todos os jogadores. Vi que o grupo estava fechado. Isso me deu muita confiança de estar podendo fazer um grande trabalho, não somente o jogador, mas também toda a direção. E hoje estar podendo alcançar o brasileiro e a glória eterna, colocar o nosso nome na história do clube e dar alegria a todos os torcedores. É gratificante da nossa parte. Agora temos o Super Mundial também. e que, se Deus quiser, vamos fazer o nosso melhor pra que tudo aconteça da melhor forma também. Agora é só descansar, não tem jeito, é viagem longa. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se você fosse soltar um Kamehameha em alguém do elenco, em quem que você soltaria? Mas... Qualquer um? Qualquer um, cara. Tietê. Tietê? Por quê? O cara é muito chato. Mas, cara, eu queria tirar minha informação de você aqui, cara. A torcida do Botafogo gosta de dizer que ela não escolhe, ela é escolhida, né? Não sei se você brincou com essas palavras aqui, dizendo que você escolheu o Botafogo. E escolher o Botafogo te levou à seleção brasileira, inclusive, né? O seu desempenho no Botafogo. Você não era um jogador falado no Brasil antes de vestir essa camisa. Essa camisa te levou, o seu desempenho com essa camisa te levou à seleção brasileira. Como é que foi essa escolha pelo Botafogo? Conta um pouquinho mais pra gente, Igor. Cara, eu falo que eu fui escolhido, na verdade, porque... Um ano atrás, praticamente, eu não tinha a intenção de votar o Brasil. E na minha cabeça, do nada, lá no Mirados, eu não estava me sentindo muito bem. E resolvi votar o Brasil. Não tinha somente clubes do Brasil que me enviaram propostas, mas também clubes do exterior. E na minha cabeça veio somente o Botafogo. Quando eu cheguei aqui também, até tive uma proposta de... Foi 10 milhões de euros, né? E em nenhum momento eu tive a intenção de votar pro Mirados somente por causa do dinheiro. Eu queria fazer a minha história e na minha cabeça eu só pensava no Botafogo. Eu queria fazer uma grande história junto com meus companheiros e hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Foi 10 milhões de euros mesmo, Tyro? Esse é o valor? Ficou barato, hein, cara? Parabéns a todo o clube pelo título. Obrigado, Rizek. Ficou barato por Libertadores, bate na trava e não vai. Na segunda, briga pelo título, derrete, mas briga pelo título. Na terceira, é campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Cara, fala a verdade, estava previsto isso? Que em três anos vocês atingiriam esse nível, esse patamar esportivo? Era algo previsto? Não, de forma alguma, a gente sempre quis, em cada ano do projeto, elevar um patamar do time, elevar um patamar da instituição. E no horizonte de cinco anos, a gente sim almejava um título. Obviamente, a gente não esperava esse sucesso todo tão rápido. Mas eu vou falar uma coisa interessante, uma reflexão nossa, minha, do John. Esses dois títulos só vieram porque a gente perdeu o ano passado. A derrota do ano passado fez a gente agarrar ainda mais a superação. Eu já ouvi uma história dessa, eu já vivi uma história dessa. E esse super time que a gente montou, essa família que a gente construiu, tem muito a ver também com o que aconteceu ano passado. E está aí o... está entregue. Hoje o Botafogo é case de sucesso mundial. Eu acho que é assim, fazer uma pergunta, Thayro, acho que é importante. Que às vezes a gente fala sobre a questão da chegada... A gente fala, sim, alguns de repente falam e acham, às vezes, muitas coisas. E até desse lado financeiro. O pessoal, às vezes, pode falar, assim, sobre a questão do fair play financeiro. Mas, às vezes, deixa de olhar e é importante você estar aqui para falar sobre essa questão, realmente, do equilíbrio das contas, né? Do que aumentou de receita, de ativos para o clube como marca e tudo. E o fato de vencer, naturalmente, ele acaba trazendo um tanto. Então, como que está isso hoje para não... Porque, às vezes, não ficar aparecendo. Que é só veio, investiu, ganhou e está deixando as outras coisas de lado. Que eu já vi em entrevista sua que não, mas acho uma oportunidade importante você esclarecer isso. É, o reflexo desse trabalho é a redução da dívida do clube, né? A dívida histórica do Botafogo associativo, na casa de 1 bilhão e 100. Com a homologação da nossa recuperação extrajudicial, que deve acontecer agora no mês de dezembro, a gente deve fechar o balanço do clube com 600 milhões de passivos. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente está evoluindo as receitas, evoluindo o patamar do clube, a gente está também reduzindo todo o passivo histórico. Isso significa gestão, significa comprometimento, fazer as coisas com planejamento de longo prazo. Até porque, convenhamos, né? O John, ele é dono do Botafogo e qualquer problema financeiro é problema financeiro para ele. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o melhor para a instituição, o melhor para a corporação, Botafogo e Eagle. Aqui uma dupla de seleção brasileira, campeã da América, campeã brasileira. Os dois chegaram à seleção vestindo a camisa do Botafogo, né? Pelo desempenho. Luiz Henriquez, de mais nada, meu velho, parabéns pelo título.